Pessoal, vamos falar sobre a privatização da Eletrobras, hein? Olha que coisa positiva, mas tem um mais, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o último berengue, rei dos anônimos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Eletrobras já convocou os acionistas para provar a privatização, que vai ser feita, na verdade, através da emissão de ações. Então, isso vai ser feito agora em fevereiro, já está tudo certo, né? O governo já é o acionista majoritário, então ele está convocando essa reunião dos acionistas com uma formalidade, né? Tem que botar em votação isso, mas como ele é o majoritário, ele vai ganhar essa votação, ele já sabe. Então, já está previsto para fevereiro isso e em seguida já pode ser feita a privatização, ou seja, a emissão de ações e a venda no mercado, né? Então, está falando aqui que vai ser votada a reestrutuação societária da empresa para manter controle da União, eletronuclear e usina binacional de Itaipu. Lembra, a gente explicou esse problema, né? Pela Constituição brasileira, a eletronuclear tem que ficar sob controle do governo, pelo que está escrito lá na Constituição. É um erro isso, óbvio, é uma coisa absurda, mas, de fato, daria mais trabalho mudar isso na Constituição, então ficou desse jeito. E a usina hidrelétrica binacional de Itaipu também tem um outro problema, como privatizar Itaipu? Porque, em tese, teria que ser um acordo do governo brasileiro com o governo paraguaio, né? É uma usina binacional. Não basta o governo brasileiro decidir privatizar ela. Então, são esses dois grandes problemas aí. Mas, fora isso, o resto da Eletrobras todo vai ser privatizado. Isso é uma coisa excelente. É o que eu falo sempre. Qualquer empresa... O ideal é quebrar o mercado? O ideal é dividir o mercado? Sim. O ideal é isso. Porque tem um monte de concorrência, um monte de empresa lutando no mercado. Mas o mero fato de você transformar uma empresa estatal em privada já é positivo, porque você já tem um ganho ao tirar a política de dentro da empresa. Ou, pelo menos, tirar o grosso da política. Alguma política sempre fica, né? Mas tirar o grosso da política de dentro da empresa. E, mais do que isso, essa empresa deixa de ter a proteção do Estado que tinha antes. Então, fica um ambiente muito mais favorável para outras empresas se instalarem e fazerem concorrência com ela. Então, assim, esse passo da privatização não é o ideal do ideal, mas é o que é possível de ser feito. E é um passo na direção certa, sim. Excelente esse processo. Isso foi uma coisa muito custosa. Temer tentou fazer isso, não conseguiu. Agora, Bolsonaro está conseguindo fazer isso, pelo menos, né? Então, excelente notícia. A privatização da Eletrobras deve sair. Infelizmente, a dos Correios parece que não tem jeito. Porque a gente ainda teria que passar pelo Senado. O Senado está sentado em cima da privatização dos Correios. Tudo indica que vai ficar para o próximo governo Bolsonaro, né? E, por falar nisso, aí vem o senhor Inacinho falar que, olha só, levem em conta que vamos mudar de governo, diz Lula, sobre privatizações, né? Então, ele está falando sobre a privatização da Eletrobras, porque, lembra, isso tudo aqui, ok, vai colocar as ações à venda. As pessoas têm que comprar essas ações, né? As empresas têm que comprar essas ações. E daí, repara como é que é curioso isso, né? Que ele falou um tempo atrás que ele iria manter os contratos. Não, vamos manter os contratos. Fora isso, a gente vai fazer o inferno, vai fazer tudo, né? E agora ele está dizendo, já está mudando de posição aqui. Não, olha lá, toma cuidado na hora de privatizar, de comprar a empresa estatal, porque a gente vai mudar a direção se for eleito, evidentemente. Leve em conta que vamos mudar de governo, desinvestimentos da Petrobras podem ser revistos junto à sociedade. Ou seja, o que ele está falando aqui, o que ele está deixando claro, o que a gente já está sabendo, que eu já avisei para todo mundo, é que não vai ter Lulinha, paz e amor, não. Então, o cara, se chegar, na hipótese dele chegar a ganhar, eu acho muito pouco provável, mas na hipótese dele chegar a ganhar, meu amigo, ele vai entrar com uma bota na cara de todo mundo. Enfim, é o que disse também, não deixou nenhuma papa na língua, Zé Dirceu. Queremos ganhar as eleições e criar as bases para um projeto socialista. América Latina está voltando a ser de esquerda. É, meu amigo, o que esse pessoal quer é tornar o Brasil, juntar com a América Latina e fazer uma União Soviética Latina novamente. Olha a tragédia que isso vai levar a gente, hein? Pois é, o que eu estou falando, o pessoal tem essa imagem de que não, Inassim é uma alternativa, pelo menos a gente tira o seu Jair de lá, Inassim a gente já teve um governo dele, a gente sabe que vai ser tranquilo, que ele não vai fazer nada. Não, meu amigo, não vai ser. Esse é o ponto que eu falo para vocês, não vai ser a mesma coisa que foi antes. Ele sabe agora que é tudo ou nada, né? Mas o pior não é isso, é o que eu falo, né? Do ponto de vista financeiro, por exemplo, isso iria destruir a economia brasileira completamente. Esse negócio de fazer desinvestimento e coisas, quebrar o Brasil completamente. Do ponto de vista libertário, isso seria até positivo, isso seria até um negócio legal, porque no final das contas, você vai trazer mais gente para o libertarianismo. A alternativa das pessoas é passar a usar meios libertários para sobreviver nessa economia quebrada. O problema é que isso traz também coisas ruins, traz coisas como restrição à liberdade de expressão. O Inácio sempre disse que iria censurar a imprensa, que iria fazer a tal da regulamentação social da mídia, sempre deixou claro isso, então certamente você vai ter uma restrição de liberdade muito maior aqui. E lembra, desarmamento, tirar a arma das pessoas, daqui a pouco a gente vai acabar, igual a Venezuela. O pessoal lá já está numa ditadura, quer se revoltar, mas sem nenhuma arma vai fazer como, né? Então realmente, o que está em jogo na eleição é muito mais do que meramente a disputa de esquerda contra direita e coisa e tal. É um futuro sombrio, não tenha dúvida. Veja, não é o fim do mundo, tá? É o que eu falo. Não é o fim do mundo se, por acaso, a esquerda ganhar. Mas certamente é um futuro bastante sombrio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.